O contrato há pouco tempo, já estava há pouco tempo de terminar. Depois de renovar, deu uma soltada, jogou um pouco mais tranquilo e até por isso fez uma boa atuação hoje? Primeiramente, boa noite a todos. Cara, eu acho que sobre a renovação, mudou muito, porque no começo do ano, na Copa São Paulo, eu já estava bem, estava naquela dúvida ainda, mas eu já estava bem, em cinco jogos acho que eu fiz quatro gols, estava bem já e depois que renovou, dá um ânimo a mais, mas sempre, sempre, sempre segui trabalhando, mesmo com dúvida ou com a certeza de estar aqui. Quando você ficou sabendo, quando o Luxemburgo, quando o Vanderlei te chamou de canto e falou assim, vem cá, vem cá, Lukaku de Itaquera, como diz a torcida, Luiz Buti inaugurou isso há algum tempo, quando ele disse a você, você será o nove do Corinthians, você é o centroavante, você é o titular do confronto contra o Liverpool pela Conembol Libertadores? Cara, foi muito bom, porque eu trabalho para isso, estou há três anos aí, se sobe de base só esperando essa chance, então fiquei muito feliz quando ela veio e pude aproveitar ela da melhor forma possível. Felipe, quem que você curte assim no futebol, que você se inspira, gosta de ver na TV, que te leva aí a fazer a posição como você? Quem que você curte aí do futebol mundial? Um cara que eu sei, que eu sempre fui fã, foi o Cristiano Ronaldo, só que há três anos atrás veio o Haaland aí, que veio fazendo tudo que ele está fazendo em campo e pelas características políticas de ser canhoto, de ser alto, forte, rápido, me inspiro um pouco nele, sim. Felipe, qual a sensação foi para o seu primeiro gol de profissional? Cara, uma sensação única, como disse, estou trabalhando para isso faz nove anos, sempre sonhei com isso, então é uma sensação única e eu estou muito feliz. Quem foram as primeiras pessoas que você conversou já no telefone, enfim, que te mandaram mensagem? Mas meu pai, minha mãe, meu irmão principalmente, que está sempre comigo e minha namorada, sim. Você teve a conferência do Bragantino, seu pai e você decidiram pelo Corinthians, conta para o torcedor o processo que garantiu a sua permanência, que você poderia até não estar mais aqui se não fosse a sua decisão e a do seu pai também. É, surgiu acho que foi no meio do ano, quando estava na dúvida se renovavam ou não, tudo, 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 mas eu decidi ficar, decidi estar aqui e sei que foi a melhor escolha que eu pude fazer, porque eu tinha o sonho de estar aqui em campo e fazer um gol pelo Corinthians, então a decisão foi minha de permanecer aqui.